De um lado Bianca Reis, do outro lado Amanda Torres, tá valendo! Tá bem agora a mão esquerda da Bianca. O início de luta frenético pra você, valendo vaga na final do GP dos Pesos Átomo. Vantagem física pra final do GP, por mais que elas ainda tenham tempo de descanso. Botou um chute alto ali com a perna esquerda, Amanda Torres. A Bianca foi esperta, conseguiu fazer a defesa, já coloca pra baixo. Aí cai na guarda a Amanda Torres. Vamos ver como é que ela ajusta essa posição ali. Agora toma o marretado da Bianca pra cima dela. Ela vai tentando massacrar o rosto ali da Amanda Torres. Procissão ruim pra Amanda nesse momento, da outra com as costas no chão e segue voltatando a Bianca Reis. Tombe martelado na caixa, tombe martelado na caixa. Todos os golpes entrando por dentro da guarda da Amanda. O público gosta porque a trocação é franca nesse momento, nesse segundo round, dentro do octógono do MMA Super Heroes. A Amanda é muito pesada e todos os golpes estão entrando. Você vê que já tá sangrando bastante a Bianca. Ela tá soltando o chute e tá recebendo direto, cruzado. Então entrando todos os golpes, os uppers ali, os ganchos ali por dentro da guarda. Vamos ver como é que sai desse clinch aí a Amanda. Já vai tentando catar aquele braço esquerdo ali, uma boa queda. Só que quem cai por cima é a Amanda Torres. No primeiro round ela não ficou por cima em nenhum momento. E agora é ela quem vai martelando, ó. Vai martelando uma boa posição pra Amanda Torres. Já faz a montada a Amanda. Consegue uma boa versão de posição a Bianca. E atentando a posição de triângulo a Amanda Torres. Consegue ficar de pé a Bianca Reis. Aí vai soltando o braço direito. Se ela não fazia um bom início de round, vai fazendo uma boa segunda metade de segundo round a Bianca Reis. Vamos ver como é que trabalha aí nessa guarda. Vai pras costas da Amanda Torres. Uma boa posição pra Bianca. Pra quem sabe encaixar a Mata Leão. Tá encaixada. Vai apertando a posição. Vai fazendo muita força agora a Bianca Reis. Respira fundo a Amanda Torres. Já vai ficando roxa. Será que ela aguenta? Será que a Amanda aguenta? Fizinho de segundo round. Onde somou. É salva pelo gol com a Amanda Torres. E parece que não teremos a necessidade então de um terceiro round. Ela chegou bem mais perto ali realmente da vitória. Foi a Bianca que chegou. Apesar de ter sido bem contundente a Amanda. Mas ela quase finalizou. Então justo também o resultado. Vamos ao anúncio então portanto de Júnior Furtuoso. Por decisão unânime dos juízes laterais, a vencedora e a nova finalista do GP Peso Átomo é a atleta Bianca Reis. E aí E aí E aí E aí